A Xera é uma personagem que possui um poder de persuasão muito forte. Nesse vídeo a gente vai entender a razão por trás desse poder todo e descobrir como você pode usar ele também na sua vida. Mas antes de tudo, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Helena Hashi. Eu sou atriz e estudante de psicologia. Aqui no canal eu falo sobre psicologia e também falo muito sobre poder feminino, confiança pessoal. Então eu trago aqui análises de mulheres fortes pra vocês se inspirarem, pra gente discutir aqui um pouco. Então se você gosta desse tema e quer ficar por dentro de todos esses conteúdos, se inscreva no canal, já clica em gostei nesse vídeo, comente que outra personagem você gostaria de ver por aqui. A gente tem uma playlist aqui que você pode conferir. E agora vamos ao vídeo. A primeira coisa que eu gostaria de comentar sobre esse filme é que ele tem uma vibe muito Meninas Malvadas, que inclusive eu já fiz uma análise aqui da Regina. É muito engraçado porque eu fui ver esse filme de novo e tem umas coisas muito similares mesmo. E a gente vai estar discutindo isso aqui a fundo. Bom, o primeiro fato que eu gostaria de destacar sobre a Cher é que ela sabe muito bem persuadir o público. Ela se comunica muito bem, ela sabe argumentar e ela sempre deixa muito claro o ponto de vista dela sobre as coisas. E isso é muito interessante da gente observar, porque a maior parte das pessoas se colocam numa posição muito passiva diante da vida. Sabe essas pessoas que têm medo de dizer não porque não querem ser desagradáveis? Elas acabam se retraindo e deixando de ocupar o espaço que elas poderiam ocupar. E a Cher é uma personagem que é o contrário disso, ela se impõe muito. Inclusive em situações que a maioria das pessoas iria ficar quieto e só ficar observando, ela gosta de dar a opinião dela. Toda essa postura ativa que essa personagem tem foi passada pelo seu pai, principalmente. Como eu sempre falo aqui no canal, a maioria das nossas crenças, dos nossos valores é imposto pra gente quando a gente era criança, na nossa infância. E a gente costuma imitar esses padrões de comportamento e agir conforme o que a gente enxergou. A gente imita os nossos cuidadores, os nossos pais e acaba reproduzindo esse tipo de comportamento maior pra sua nota. Isso dentro da psicologia a gente chama de reforço positivo. Segundo ponto que eu acho super interessante da gente destacar sobre a Cher é a originalidade dela. Em termos de pensamento, em termos de fala, em termos de ser quem ela é. A gente deve sempre lembrar que esse filme claramente é uma comédia. Então muitas coisas que eu vou abordar aqui tem que levar em conta a própria dessa personagem. Eu acho que inclusive esse fato dela não ter muito conteúdo, não embasar muitos argumentos dela em conteúdo, tornam ela ainda mais especial e mais original, porque ela se baseia exclusivamente na retórica dela pra poder expressar o que ela pensa, o que ela sente. Então torna ela duas vezes mais brilhante nessa questão da retórica. Porque mesmo sem se aprofundar nos discursos, sem conseguir chegar ao cerne da questão muitas vezes, ela cativa o público. Tanto que ela recebe muitos aplausos quando ela discursa no colégio e tals. Ela inclusive é a narradora do filme. E ela discute e defende os argumentos dela ao longo do filme pra gente também. E a gente fica tentado a escutar ela, a entender o ponto de vista dela. Isso também é um dos motivos pelos quais a gente se aproxima tanto dessa personagem. A gente sente que a gente conhece ela de verdade. Por causa dessa estrutura narrativa do contexto todo do filme. E ela realmente se esforça muito pra conquistar o que ela quer de uma forma muito original. Por exemplo, pra mudar as notas dela, como eu disse pra vocês que o pai dela elogiou ela, ela convenceu todos os professores de formas muito diferentes a fazerem o que ela queria fazer. Que era mudar a nota. Em um professor, ela começou a gostar de algo, se interessar por uma coisa que ele gostava. Em outro professor, ela acabou apelando pro emocional, dizendo que o menino tinha quebrado o coração dela, enfim. Em cada um, ela usou uma tática diferente. E isso demonstra uma sabedoria muito grande dessa personagem em realmente lidar com as pessoas. Coisa que uma mulher poderosa, uma mulher forte, confiante, sabe muito bem. Terceiro ponto. A transformação que ela faz na personagem. Na Thay, especificamente. Bom, pra fazer um resuminho, o filme começa quando a Thay, uma aluna nova, chega ao colégio. Meio perdida, assim, mas a Cher chega, se aproxima da Thay e acaba explicando pra ela as regras da casa. Como funcionavam as coisas ali no colégio. E aí que fica muito evidente as divisões de classes que tem dentro daquela estrutura. Os grupinhos, as regras sociais que são aceitas. Enfim, todo colégio tem esse tipo de estrutura. E o filme retrata isso pra gente. Por isso que eu acho também tão parecido com Meninas Malvadas, tem essa questão. Quem já viu, vai entender o que eu tô falando. De certa forma, a gente pode relacionar esse desejo que a Cher tem de transformar essa nova menina numa espécie de domínio. Tem uma cena até que a Dione fala. A Dione é a melhor amiga da Cher. Ela fala que a maior emoção da vida da Cher é transformar as pessoas. Porque isso dá uma noção pra ela de controle dentro de um mundo caótico no qual ela não consegue controlar nada. Eu já falei também aqui sobre controle e domínio, um pouco da diferença disso tudo. E você pode checar aqui no canal nos outros vídeos. Mas é muito interessante esse ponto. E inclusive a gente viu uma personagem que também agia bem parecido com isso, que era a Mia. Que eu também fiz vídeo dela aqui no canal. E se a gente for explorar muito bem essa questão do domínio, do controle, essa necessidade que essa personagem tem de controlar e dominar o que tá à volta dela, a gente entende uma coisa muito interessante. Tem uma hora que o Josh, que é o meio-rimão dela no filme, fala pra ela uma coisa parecida com isso. Você tá usando a Thay como uma Barbie porque você não teve uma presença feminina que orientou você. A Cher cresceu sem a presença da mãe. A Mia também não tinha a presença da mãe. A gente consegue ver muita similaridade entre essas duas personagens em termos de atitude. Principalmente nesse quesito de transformação e domínio das outras personagens em questão. No vídeo da Mia, eu acabei falando a razão pela qual ela tenta dominar e controlar. Que tem muito a ver com essa falta da mãe, essa falta de cuidado. De certa forma, ela queria receber esse cuidado que não teve da mãe. E acaba ajudando os outros numa tentativa inconsciente de querer ser ajudada também. E no caso da Cher, eu acredito que é a mesma coisa. Eu acredito que ela tem esse desejo de ajudar. Eu não acredito que tudo se trata sobre domínio e controle. Ela parece se preocupar com as pessoas a ponto de querer ajudar elas. Mas de uma forma um pouco distorcida, vamos dizer assim. Isso nos leva ao nosso último ponto que é a transformação da própria Cher. À medida que a Thay vai aumentando esse desejo de entrar no grupo, ela vai se modificando pra se encaixar nele. Além das transformações exteriores, a Thay começa a modificar o seu mundo interno também. Os seus valores, os seus princípios e tudo que ela deseja. Isso fica bem claro quando ela deixa de se interessar, por exemplo, pelo Travis. Que era um menino que ela estava interessada no início, mas a Cher falou que ele não era interessante. Não era de um grupinho socialmente aceito. Então ela logo deixou de ter esse interesse pra se modificar as regras do grupo. Ou seja, ela colocou os valores da Cher e da Dione acima dos dela. E é nesse meio tempo que a Thay passa de menina desconhecida para a mais popular do colégio. Inclusive mais popular que a Cher. E isso abalou também muito a Cher. E foi nesse momento, inclusive, que a Cher começou a ter uma ideia diferenciada da história toda. Ela começa a perceber que ela criou um monstro, como ela mesma disse nas palavras dela. E a Thay acaba se transformando num reflexo no qual ela enxerga a própria individualidade dela. E assim ela começa a se questionar as suas atitudes, os seus comportamentos. Ela começa a ver que a Thay começa a humilhar o Travis. Ela começa a ver que a Thay se torna muito superficial. E ela começa a enxergar que ela era essa pessoa. É como se fosse um espelho mesmo. É como se ela encarasse quem ela é diante de um espelho. E aí, de repente, ela começa a ver tudo de uma forma diferente. A história desse filme, praticamente, é de uma menina que acabou percebendo o quanto ela não sabe sobre o mundo. E eu acho isso genial, porque o filme é uma comédia justamente por conta disso. O risível dessa história toda está no fato dela não estar ciente das próprias atitudes. E isso faz ela ter esse aspecto mais caricatural, mais patricinha dentro do filme. Muitas das crises existenciais que ela tem dentro do filme são cômicas, porque ela trata de assuntos superficiais com muita profundidade, justamente por conta da retórica que a gente discutiu. E ela é muito nova ainda para ter todas as experiências de vida e assimilar tudo para se tornar uma pessoa madura. A própria experiência dela foi muito envolta em uma bolha. Então, ela não tem muita noção do mundo exterior. Mas é muito interessante que ela começa a ter nesse momento que ela se enxerga na Thay. E aí, nesse momento, ela começa a passar dessa menina inocente para uma mulher, realmente, que começa a perceber as coisas. Além disso tudo, ela começa a perceber que está apaixonada pelo Josh. Lembra que era aquele meio irmão dela? Pessoa que, inclusive, ela considerava no início do filme inferior a ela e de uma classe diferente da dela. Então, a partir desse momento, a narrativa segue um novo rumo. Ela começa a reavaliar todo o sistema de crenças dela e realmente repensar toda a vida que ela teve. Inclusive, o amor que ela desenvolve pelo Josh é um amor muito fofo, como eu vi ao longo do filme. Pelas roupas que ela usava, pelo que ela dizia, que às vezes não era o que ela queria dizer, mas era para agradar o outro. Ela sempre foi para esse lado mais sexual. E com o Josh era completamente diferente. Ela era muito sincera com ele, a relação que eles tinham era muito sincera. E era muito efetiva também, muito além da sexual. Ou seja, ela estava perdida porque ela não sabia mais como utilizar as armas frias de manipulação que ela usava nesse tipo de relacionamento. E isso deixou ela desestabilizada completamente. E acabou contribuindo para que a evolução dessa personagem fosse cada vez maior. E a partir disso, desenrola-se várias outras transformações. Ela acaba percebendo também os amigos dela de uma forma diferente, como cada um sabia de uma coisa de uma forma diferente. Ela começa a se tornar mais receptiva, começa a querer ajudar os outros a se interessar por assuntos. E realmente pegar o conteúdo das coisas, em vez de só ficar focando na retórica. Ela começa a enxergar a realidade sobre uma nova perspectiva. Menos inocente, mais realista. E é por isso que eu acho esse filme tão incrível. Bom, é isso. Se você gostou dessa análise, já se inscreve no canal. Deixa o seu like. Comenta que outra personagem você gostaria de ver aqui. E compartilha esse vídeo com quem você acha que gostaria de assistir. E é isso. Estou aqui para vocês. O que vocês quiserem, eu faço aqui. Me mandem sugestões. Um beijo.